E é assim que você faz para adicionar música no perfil do Facebook. Na tela inicial do aplicativo do Facebook, o que você precisa fazer é primeiramente acessar o menu 3 tracinhos, que está localizado no canto direito superior da sua tela. Então, nós vamos clicar aqui sobre os 6 tracinhos, abaixo do ícone do bate-papo. Clicamos sobre os 3 tracinhos, vai abrir essa página aí para você, onde você precisa rolar um pouquinho. E aqui no campo configurações e privacidade, nós vamos clicar aqui no ícone da setinha, para exibir as opções dentro deste menu. Então, aí exibiu algumas opções para a gente, nós vamos selecionar aqui a primeira opção, configurações. Então, vamos clicar. Na tela seguinte vai abrir essa página aí, onde a gente vai rolar aqui um pouquinho. E aqui na parte de público e visibilidade, vamos selecionar a primeira opção, detalhes do perfil. Então, vamos clicar aqui. Abriu aqui algumas informações, né? Algumas informações pessoais aí em relação ao seu perfil. Então, a gente vai rolar aqui um pouquinho. E vai aparecer aqui a opção música. Então, nós vamos clicar em adicionar música. Vai abrir aqui uma tela, onde você pode adicionar a música que você quiser, clicando no botãozinho do mais do lado direito. Então, ao clicar aí no botãozinho do mais, aparece várias opções de música aqui, onde você pode pesquisar por uma música específica, né? Ou colocar alguma das músicas que você está vendo aqui na tela, né? Que vai ser exibida aí para você. Então, vou selecionar aí a música que eu quero colocar. É só clicar sobre a música. Ela já foi aqui marcada. Então, depois que você selecionou essa música, é só você voltar aqui no botãozinho da setinha do lado esquerdo, que essa música já vai ter sido adicionada ao seu perfil. Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.